Olá, pessoal! Vamos aprender a fazer essa bolsa em fio de malha com esse ponto bem lindo. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Essa bolsa está no nível fácil, então, pra quem está começando o crochê também vai conseguir. Nós só vamos trabalhar pontos baixos e pontos baixos centrados. Ela ficou aqui com uma altura de 21 cm, um comprimento de 26 cm e uma largura de 8 cm. Todos os fios que eu utilizei aqui são fios residuais, e eu vou deixar aqui o link pra vocês das lojas que eu costumo comprar esses fios. Para os materiais, você vai precisar de 600 gramas de fio de malha, tesoura, agulha de crochê tamanho 7, agulha de tapeçaria e um botão para o fechamento. Ou qualquer outro tipo de fechamento da sua preferência. Vamos ao tutorial? Eu vou iniciar aqui com um cordão de correntinhas, e eu sempre deixo sobrar um pouco de fio aqui, uns 8, 10 cm de fio. E aí, estico o fio aqui nesses dois dedos. Coloco a minha agulha aqui embaixo, vou dar um giro completo na agulha até ela voltar na posição que ela estava. Chegando na posição que ela já estava, formou uma alcinha, e eu vou laçar o fio e trazer aqui pra dentro. Formou aqui a minha primeira corrente e essa laçada. Essa laçada inicial nós vamos desmanchar depois, então, eu não vou contar ela como uma corrente. E eu vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Você pode fazer quantas correntes você quiser, aqui nós estamos trabalhando o comprimento da bolsa. Sempre que você for trabalhar as correntinhas, faça correntes de números pares. E aí, depois, no final, nós sempre acrescentamos mais uma correntinha para poder fazer a voltinha e começar os pontos. Então, vou fazer 14 correntes aqui, mais uma correntinha, ficando com 15 no total. As minhas 14 correntes me deram aqui um total de 17 centímetros de comprimento. É porque eu estou com um fio mais grosso. Então, se você quiser se basear pelo tamanho da minha bolsa, faça as correntes pares até alcançar 17 centímetros. Aqui, então, eu fiz a minha 15ª corrente. E na terceira corrente a contar da agulha, eu entro na alcinha de cima da corrente pra fazer meu primeiro ponto baixo. Vou vir agora na próxima correntinha, na alcinha de cima, e vou fazer um ponto baixo. Em todos os pontos aqui, em todas as correntes, nós vamos fazer um ponto baixo até chegar lá no finalzinho, antes da laçada inicial. Vou deixar aqui meu áudio no mudo pra não atrapalhar você, enquanto você vai fazendo o seu aí. Vamos só preenchendo aqui com pontinhos baixos até o final. Obrigado. Fiz aqui 14 pontos baixos, vou soltar essa correntinha aqui, vou soltar também a minha laçada inicial. E agora, a gente vai puxar esse fio aqui, aqui por dentro, vou mostrar pra vocês, ó. Entramos nessa correntinha e atravessamos o meio do ponto baixo ali, que é o último. Alcanço o fio e trago aqui pra cima. E aí, aqui em cima, quando a gente for trabalhar, a gente já esconde esse fio. Vou voltar a trabalhar aqui na alcinha, vou fazer uma correntinha pra poder virar esse trabalho. Viro o trabalho para o outro lado. E aqui, eu vou continuar com pontos baixos nesses espaços entre os pontos que ficam aqui, ó. Esse fio fica em cima da agulha, eu laço, faço ponto baixo, e ele já vai ficando aqui no meio. Venho pro próximo espaço, laço, dou uma alturinha e fecho o ponto baixo. Se a gente apertar muito os pontos baixos aqui nessas etapas, nós vamos acabar deixando buracos na base. Então, não faça muito apertado. Continuo aqui fazendo pontos baixos até completar 14. Vou fazendo os meus aqui, e você vai fazendo os seus aí, eu vou deixar no mudo pra não atrapalhar. Fiz 13 pontos baixos e vou fazer o décimo quarto aqui nesse espacinho da última correntinha. Laço o fio, dou uma altura, e fecho meu ponto baixo aqui, fazendo aqui 14 também. Sempre vai ser a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo. Vou fazer aqui uma correntinha pra virar o meu trabalho. E aí, agora a gente continua uma repetição. Faz a corrente, vira o trabalho e inicia aqui com ponto baixo. Vai fazendo os pontinhos até chegar lá no finalzinho, no último espaço. Eu vou fazer aqui todos os meus pontinhos, igual a gente fez até agora. Vou vir até o final e no final eu volto aqui com vocês. Fiz todos os meus pontos baixos, fiz 13. Vou fazer o décimo quarto aqui com vocês no último espacinho. Faço o ponto e finalizo a carreira. Estou na terceira agora e eu vou fazer mais três ainda pra ficar com seis. Você pode fazer quantas você quiser, porque a gente tá trabalhando agora a largura da bolsa. Então, quanto mais carreiras, mais largo o fundo vai ficar. Eu vou fazer seis apenas porque meu fio já é grosso. Então, não preciso fazer muito a mais. Vamos trabalhando, então, essa mesma repetição até alcançar a largura desejada. É só ir fazendo a mesma coisa. Se você ficou com dúvida, você consegue voltar ao vídeo e assistir de novo, porque é a mesma etapa de novo, só que a gente tá repetindo. No final, sempre faça essa correntinha. Vire o trabalho e inicia aqui já no primeiro espaço com os teus pontos baixos. E aí, vai fazendo assim até o final. Lá no final, também não esqueça de fazer o teu último ponto aqui embaixo dessa correntinha. Daí, a tua base vai ficar bem reta. Vou fazer aqui o meu e já volto. Pronto, fiz aqui minhas seis carreiras. E agora, a minha base ficou com um comprimento até o momento de 23 centímetros. Ela ainda vai aumentar um pouco e a gente vai fazer um acabamento. Ela tá com uma largura de nove e vai provavelmente passar pra dez centímetros de largura. Aqui no final, nós vamos fazer uma quina e vamos preencher aqui as laterais com pontos baixos. Então, aqui onde eu fiz esse ponto, eu vou fazer mais dois pontinhos baixos junto com ele pra poder fazer uma quina aqui. E aí, os cantinhos ficarem bem redondinhos. Agora, eu vou preencher aqui, ó, com pontos baixos na lateral. E cada carreira que a gente fez, a gente faz na separação da carreira um ponto baixo. Então, aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos sozinhos pra somar com os pontos da quina e ficarem seis também, porque eu fiz seis carreiras. A quina, a gente tem três pontos, mas a gente considera um porque é só um espaço que a gente tá ocupando. Vou fazer aqui, então, o meu primeiro ponto baixo nessa separação de carreira. Não faço muito apertado. Venho pro próximo, faço um ponto baixo aqui. Próxima separação de carreira, eu coloco mais um ponto baixo. E aqui, nesse finalzinho aqui, nessa outra carreira, eu também coloco um ponto baixo. Então, foram quatro pontos sozinhos depois da minha quina. Agora, eu vou pra próxima quina. Nessa correntinha bem aqui em cima, eu vou entrar com a minha agulha. E vou fazer três pontos baixos aqui pra formar essa quina. Pronto. Então, ficamos aqui com duas quinas e o intervalo entre elas, quatro pontos baixos. Vamos preencher com pontos baixos aqui em cima. E é embaixo da correntinha lá do início que a gente fez. Um ponto baixo pra cada correntinha. E eu vou fazer aqui doze pontos baixos pra somar com os espaços da quina, dando quatorze no total, que foi o que eu comecei lá no início. Pronto. Pronto. Cheguei aqui nessa outra quina, bem aqui no cantinho, eu vou fazer meus três pontos baixos. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos da lateral, que são quatro igual lá no outro lado, quatro entre as esquinas. Depois desses quatro pontos sozinhos, eu vou fazer aqui a minha quina. E essa quina, ela só vai ter dois pontos baixos. E então, eu vou colocar aqui dois pontinhos baixos, porque nós já vamos somar o terceiro aqui na parte de cima. Aqui em cima, a gente não precisa fazer, porque os pontinhos já estão prontos, ó. E aí, então, não precisa fazer ponto baixo aqui em cima desses. Por isso, a gente só faz dois pontos pra somar com esse aqui, aqui de cima. E aí, pronto. Aqui, a gente vai encerrar a base pra começar a subida da bolsa. E aí, a gente pode cortar o fio, corta deixando aí pelo menos uns 15 centímetros, pra depois você poder arrematar o fio. Puxa a alça toda pra fora. E nessa correntinha que vem aqui, ó, depois do primeiro ponto. Não é essa correntinha que tá subindo, tá? É essa outra correntinha que tem aqui. Você pega o fio aqui por baixo, leva pra cima, nesse espaço que tá aberto, a gente tá formando uma correntinha. Então, eu fiz a parte de baixo da corrente, eu vou fazer a parte de cima. Colocando a minha agulha aqui atrás e saindo dentro da última correntinha que ficou ali do último ponto que a gente fez. Saio aqui no centro, esse fio vem por cima da agulha e eu puxo aqui pra trás. Aí, vou ajustar pra que fique bem certinho. E pronto, a nossa base ficou pronta, só vamos agora arrematar esse fio ali atrás. Pronto, com a agulha de tapeçaria, agora a gente vai vindo com esse fio aqui por trás dos pontinhos, até deixar ele bem firme e ter certeza que ele não vai escapar. No fim, pode cortar o excesso que sobrou. A base tem o avesso e tem a parte que fica pra fora da bolsa. Esse é o avesso e nós vamos trabalhar aqui com ele pra cima, pra que ele fique pra dentro da bolsa no final. O avesso, ele é assim, ó. Tem essas alcinhas aqui na parte de trás. É a parte de trás do ponto. E aí, aqui então, nós vamos trabalhar a subida da bolsa, pegando nas correntinhas que tem aqui na borda. Só que nós vamos pegar apenas na corrente, na alcinha de trás da corrente, que seria no meio da corrente, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui. E pra deixar meu ponto mais firme, eu também vou pegar nessa alça que tem aqui atrás de cada ponto. Todo pontinho vai ter essa alça aqui atrás, atravessada. Aí, você coloca a agulha, laça o fio e deixa uma pontinha sobrando lá dentro e fecha aqui um ponto baixo. Vamos pra próxima correntinha? Entramos no meio dela sempre. Alcança aquela alça lá atrás também. Aqui você pode deixar o fio em cima da agulha, eu acabei esquecendo aquela pontinha ali, mas depois eu arremato ela normal. Aí, você laça o fio e fecha o ponto baixo aqui. E aí, aquela alcinha vai sobrando ali, e ela vai separar a base da subida da bolsa, que dá um charminho e fica muito mais bonito. Vamos continuar. Entra no meio da correntinha, alcança aquela alça lá atrás também, laça o fio e dá uma alturinha, deixa esse fio mais solto, e fecha o ponto baixo. E vamos fazendo essa repetição aqui em todos os pontos. Aqui. 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 Então, nossos pontos baixos vão ficando assim. Eu vou fazer aqui minha carreira toda, em todas as correntinhas, essa mesma repetição. Aí, chegando aqui do final, nessa última corrente, eu volto pra gente continuar juntos. Fiz aqui todos os pontinhos dessa carreira, conforme eu tinha mostrado pra vocês. Ficou assim, ó, a separação da base pra subida. Fica bem bonito essa marcação que deixa aqui com essa correntinha que sobra. Então, agora, a gente vai fechar essa carreira pra começar a próxima. E a próxima é um pouquinho diferente. Vou fazer aqui meu último pontinho junto com vocês. Terminei meu último ponto. Essa pontinha aqui eu vou ter que puxar ela por trás dos pontos, porque eu podia ter arrematado antes, mas eu esqueci. Então, agora eu vou puxar ela por trás dos pontinhos. Peguei uma agulha menor, que facilita mais, e aí eu vou puxar o fio aqui por baixo dos pontinhos, até conseguir esconder bem ele, e depois eu corto o excesso. Vamos para o fechamento da carreira, então. Eu já soltei essa correntinha aqui que tava na minha agulha. E agora, eu vou puxar essa alça lá pra trás. E aí, eu sempre coloco a minha agulha aqui, ó, nessa corrente, que separa o primeiro do segundo ponto. Ela fica aqui em cima no começo da carreira. Eu alcanço agora o fio e coloco ela na minha agulha. Levo aqui pra trás. E é bem importante a gente ajustar essa alcinha aqui, porque vai precisar deixar ela firme pra que ela pareça com as outras correntinhas que tem do lado. Se você deixar solta, acaba marcando teu trabalho, tá? Então, é legal deixar bem justinho. Aqui eu vou entrar no centro do ponto embaixo dessa alça. bem no centro dele, tá? No meio do ponto, não é embaixo da corrente. Vou laçar o fio lá atrás. Vou puxar aqui pra frente uma alça. Estico essa alça até em cima. Alcanço a minha argolinha que eu deixei lá atrás. Laço o fio e passo dentro dessas duas alças, formando um ponto baixo centrado. E essa carreira a gente vai intercalar. Todas as carreiras, né? A gente vai intercalar um ponto baixo centrado, o outro ponto eu pego aqui na alcinha de trás. Laço o fio e faço um ponto baixo. Aí, o próximo ponto, eu faço ponto baixo centrado. Então, eu pulo esse ponto aqui e venho no próximo, ó. Entro, laço e faço ponto baixo centrado aqui. Pronto. O próximo ponto é na alcinha de trás da correntinha. Eu faço um ponto baixo comum, só pegando na alcinha de trás. E aí, o próximo ponto é um ponto baixo centrado. Esse é o padrão que a gente vai seguir na bolsa inteira. Só que muda na próxima carreira, daí eu também vou mostrar pra vocês, tá? Por enquanto, é só isso. Um ponto baixo centrado, um ponto baixo na alcinha de trás da correntinha. E aí, o próximo ponto alto. E aí, o próximo ponto? E aí, o próximo ponto? Vai ficando assim, então, intercalado. E eu vou fazer isso a carreira inteira, igualzinho a gente já fez aqui, até chegar aqui nesse último ponto. Chegando aqui, eu volto aqui com vocês pra gente fechar a carreira e iniciar a próxima. Pronto, fiz essa minha carreira toda do jeito que eu mostrei pra vocês, intercalando os pontos. E aí, chegou aqui no final, deixei pra fazer o último aqui junto com vocês. Esse último, ele é na alcinha de trás e bate bem certinho os intervalos, não encosta. Dois pontos baixos centrados, por exemplo, um do lado do outro. Fica bem certinho, porque a gente iniciou com números pares de correntes. Então, fechou bem certinho o intervalo, tá? Último ponto na alcinha de trás da corrente, eu vou fazer o fechamento dessa carreira. Vem naquela correntinha que separa o primeiro do segundo ponto. Alcança essa alça e leva ela lá pra trás. Aqui ela precisa ficar bem justinha. Aqui eu vou iniciar com o ponto baixo centrado, e aí eu volto nesse pontinho que eu fiz na alcinha de trás. Porque agora vai ser assim. No ponto que eu fiz o ponto na alcinha de trás, eu faço um centrado agora, nessa carreira. E no que tava centrado, é feito um ponto na alcinha de trás. Então, eu volto um ponto, e faço aqui o meu ponto baixo centrado, que é o primeiro dessa carreira. A gente sempre vai começar com um centrado. Olha só, ele tá saindo de dentro do ponto que foi feito na carreira anterior, na alcinha de trás. Agora, o ponto seguinte é um centrado, e daí eu pego só na alcinha de trás dele. E faço um pontinho aqui na alcinha. O próximo é um centrado, e ele entra dentro do ponto que tava feito na alcinha de trás lá na carreira anterior. Tá? E agora, a gente intercala aqui também essa carreira igual a gente fez na outra. Só que nunca é em cima, por exemplo, um ponto baixo centrado é em cima de outro centrado. Não, é intercalado aqui também, no ponto diferente do que tá na carreira anterior. Então, a gente segue fazendo isso também, essa repetição toda aqui nessa volta. E aí 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 Vou seguir aqui então a minha carreira toda desse jeito, chegando aqui no final eu volto com vocês pra gente começar a próxima carreira e na próxima carreira já vou trocar de cor. Pronto, terminei essa carreira, ela ficou assim. E agora a gente vai começar a próxima. Pode ver que os pontos não batem, né? Eles ficam bem intercalados em todas as carreiras. Aí aqui no finalzinho a gente vai fazer o fechamento igual a gente fez com a outra, no outro fechamento. Meu último ponto foi aqui na alcinha de dentro e aí o primeiro foi um ponto centrado, né? Então deu bem certinho, intercalou certo. Aqui eu vou colocar minha agulha nessa alcinha que separa o primeiro do segundo ponto. Tem um ponto que fica bem escondidinho aqui atrás, eu tenho que cuidar, tem que ser bem certinho ali na alcinha. Aí eu levo essa alça lá pra trás, ajusto e aqui eu vou fazer a troca de cor. Eu sempre tô voltando aqui um pontinho anterior, porque eu vou fazer o ponto baixo centrado, ele tem que ser dentro do ponto que tá na alcinha de trás. Então eu volto um pontinho, aí vou laçar aqui o fio novo que eu vou começar a trabalhar. Quando eu faço a troca de cor, daí meu fechamento é um pouco diferente, eu já coloco essa alça na agulha. E aí eu vou laçar o fio que eu vou começar a trabalhar aqui fora. Eu laço ele, deixo uma pontinha sobrando aqui pra dentro, passo dentro da argolinha e passo aqui dentro do ponto, fazendo ponto baixo centrado aqui na frente. Dou uma altura e fecho aqui o ponto baixo centrado. Aí o próximo ponto é na correntinha, na alcinha de dentro. E aí eu já posso arrematar o fio deixando em cima da minha agulha essa pontinha. Laço, estico e fecho o ponto baixo na alça de dentro, o próximo centrado. E aí como a gente fez nas outras carreiras, a gente vai mantendo aquela repetição intercalando os pontos. Pontinho baixo centrado, pontinho baixo na alcinha de trás. E assim a gente vai fazer todas as carreiras. Esse fio aqui que você começou a trabalhar, a gente já corta ele. E aí corta um pouco maior pra poder arrematar. E aí você esconde por trás dos pontinhos dele, pra deixar ele firme e não ter problema de escapar, tá? Vou utilizar aqui minha agulha menor. Pode ser uma de tapeçaria também ou pode ser de crochê normal. Só puxa ele aqui por trás dos pontos, até que ele suma bem e aí se sobrar algum excesso você pode cortar. Prontinho. Então, aqui a gente continua, esse fio aqui, essa pontinha, ela vai se esconder no meio dos pontos. E aí a gente continua fazendo os pontinhos assim a carreira toda. Eu vou fazer aqui três carreiras de cada cor. E eu vou trabalhar cinco cores. Então, vão ser quinze carreiras no total. Só a última carreira que ela é um pouco diferente, a gente precisa fazer juntos. Mas você pode ir trocando quantas vezes você quiser a cor. Pode fazer somente de uma cor também. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Prontinho. Vamos intercalando então assim até o final. Aqui, referente ao fechamento, você vai ver que a gente vai caminhando sempre um pontinho pra trás. Então, eu vou te mostrar aqui em seguida já o que a gente pode fazer pra manter mais ou menos no meio esse fechamento, tá? E não marcar a bolsa. Aqui eu já tô na minha oitava carreira e olha como eu caminhei aqui com os pontos pra trás. Porque o fechamento vai sempre indo pra um pontinho anterior, né? Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer o fechamento na carreira no pontinho seguinte. E aí toda a carreira a gente vai fazer isso e aí você vai ver que vai mudar aqui o fechamento pra outro lugar, mais pra frente. É importante que você sempre feche bem justinha essa alcinha que a gente leva pra trás pra não deixar marca, tá? Que daí a gente consegue manter parecido com uma correntinha. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o fechamento aqui da minha carreira como eu tava fazendo todas as outras. Essa alcinha aqui que eu falo pra vocês que a gente precisa puxar bem, deixar bem justinha. E aí, ao invés de eu entrar no ponto lá atrás, que era o que eu tava voltando e fazendo, eu venho no ponto da frente e faço o mesmo processo. Só que eu tô mudando só o pontinho. E aí eu começo a caminhar o fechamento pra frente. Então, eu vou entrar aqui dentro desse pontinho. Que tá saindo ali da alcinha de trás, né? Pra poder fazer um ponto baixo centrado. Então, entro no centro, lá atrás eu laço o fio, puxo aqui pra frente uma alcinha, alcanço a alcinha que eu deixei ali atrás e faço meu primeiro ponto baixo centrado aqui. Normalmente, agora a gente continua as carreiras igual as outras e pronto. Na hora de fazer o próximo fechamento, você faz a mesma coisa que a gente fez. E aí, vai dar bem certinho o teu... Os pontinhos vão começar a voltar o fechamento mais pra lateral esquerda. Eu fiz aqui, então, 14 carreiras até agora. Vai faltar somente a minha última e a última ela é um pouquinho diferente. E aí, a gente vai fazer junto. Eu vou fazer aqui meu fechamento normal, como eu tava fazendo antes. Só que aí a gente não começa com ponto baixo centrado. Aqui nós vamos trabalhar uma carreira toda de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Pra formar essa alcinha aqui, que tá ali atrás, que eu acabei de colocar ela ali, ela tem duas perninhas. E eu vou pegar somente em uma das perninhas dela. E uma alcinha vai ficar aqui pra frente. Então, eu laço a alcinha lá atrás, deixo bem justinho. Pra não marcar. E aí, eu laço o fio e trago aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora, no meio de toda a correntinha, eu vou entrar, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Não vou pegar na alcinha aqui de fora da correntinha, porque eu quero deixar parecido lá com a base que a gente fez da subida pra... Da base pra subida, que fica aquela alcinha ali sobrando. Então, eu quero deixar assim. Então, só vou pegando no meio da correntinha e fazendo ponto baixo aqui a carreira toda, até o final. Só essa repetição. Então, eu vou seguir aqui com os meus, até chegar na última correntinha. E na última corrente ali, eu volto com vocês pra gente fazer a finalização junto. Pronto, fiz toda a minha carreira com o ponto baixo pegando somente na alcinha de trás. Aí, você percebe que ficou já esse detalhezinho ali sobrando. E a gente vai agora finalizar aqui cortando o fio. Deixe sobrar pelo menos uns 20 cm de fio, 15, pra poder arrematar bem esse fio lá atrás e ele ficar preso. Aqui nesse intervalo que ficou aberto, a gente vai fazer uma corrente. Igual as outras que já tem aqui, ó. Então, pra fazer essa correntinha, eu passo a minha agulha naquela alça que eu tava acostumada a fechar as carreiras. Passo a agulha de cima pra baixo, alcanço o fio aqui por baixo, levando pra cima. Aí, eu já fiz a parte de baixo da corrente e eu ajusto pra que ela apareça com as correntes do lado. Aí, pra fazer a parte de cima da corrente, eu venho aqui por trás, entro dentro dessa última corrente que tá pronta. Esse fio vem aqui por cima e aí eu puxo aqui pra trás. Aqui eu ajusto pra que fique bem parecido com uma corrente, pra não ficar marcado. E aí, aquele fio ali atrás, a gente vai precisar arrematar e eu vou pegar a agulha de tapeçaria. Com a agulha de tapeçaria, eu vou conduzir esse fio aqui por 13 pontos, até eu ver que tá bem firme. E aí, eu posso cortar o excesso e finalizar a minha bolsa. Pronto. Eu não gosto de deixar a minha bolsa totalmente quadrada. Então, aqui em cima eu dobro o lado, a lateral, pra colocar a minha alça e deixar ela com esse aspecto mais fino na parte de cima, que fica muito bonito. Então, eu dobro assim, ajusto pra os dois lados ficarem iguais. E aí, quando eu vou colocar a minha alça, eu vou usar só o mosquetão. Mas você pode colocar uma argola aqui e aí depois prender o mosquetão na argola. Eu pego aqui, ó, em dois... Em um ponto baixo, né? Em duas perninhas aqui de um ponto baixo e aqui no outro lado também, em dois pontinhos baixos. Porque daí fica firme essa voltinha ali que eu formei. Então, eu venho, puxo até aqui esse outro lado, faço aqui, prendo aqui o mosquetão. Aí, pronto. É só fazer a mesma coisa do outro lado e vai dar esse formato mais fino aqui na parte de cima. Eu gosto muito de colocar a etiqueta. Eu coloco a minha etiqueta com agulha de costura mesmo e um fiozinho de nylon número 1. E aí, se você não tiver a etiqueta, eu vou deixar aqui o link pra vocês da loja que eu compro. Elas vendem personalizadas muito bonitas, vale muito a pena e super barato também. Aí, aqui no meio, no fechamento, você pode optar pelo que você preferir. Tem fechos que vai por fora, tem vários tipos de fechos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um botãozinho de ímã. Eu já tenho uma aula onde eu ensino só a colocar esse botão de ímã aqui na bolsa. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo na descrição pra que quem tenha vontade de colocar um botãozinho desse, assista esse outro tutorial e aí não vai ter dúvidas, tá? É bem tranquilo de colocar. E aí, a bolsa ficou pronta. Esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial, tenham conseguido fazer também. Se quiser me marcá-la na minha outra rede social, vou deixar o link aqui no primeiro comentário pra vocês me encontrarem lá. Eu quero muito ver vocês aí no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!